Olá, de volta depois de duas semanas sem dar notícias e nesse episódio eu vou te contar porquê. Meu nome é Patrícia Serqueira e esse é o Pate-Papo. No último episódio da temporada do Pensando Fora da Caixa, eu falei da minha imaginação de criança, que eu brincava de ser escritora antes de saber escrever. E o motivo de eu ter desaparecido essas semanas é que eu voltei a ser essa criança. No primeiro momento, enquanto eu estava lá super avançando com o meu livro, eu achei que eu estava fazendo a coisa certa, me desligando de tudo mais, para me concentrar no mais importante para mim no momento. E eu me consolei com as minhas palavras e falei para mim, gente, olha só, mas são milhões de podcasts incríveis, youtubers maravilhosos, ninguém vai sentir a minha falta. No segundo momento, eu pensei, e se alguém sentir? E se esse alguém for você agora? Eu voltei. Foram oito episódios da segunda temporada do Pate-Papo, Pensando Fora da Caixa, onde nesse tempo eu tirei da minha caixa de frases uma frase e contei a história que me levou até ela, sempre aos domingos. Hoje, eu estou aqui sem a minha caixa, sem a câmera me filmando, sem o vestido de festa, a maquiagem para realçar, eu não fiz as unhas, meu cabelo é melhor nem falar. Eu estou aqui com o podcast Sem Imagem no YouTube, e eu descobri que esse era o jeito de continuar, simplificando. E é engraçado que eu tive que gravar 33 episódios para descobrir que era isso que eu queria. Eu queria realmente estar aqui só com as minhas palavras. Quando eu lancei o podcast, eu acatei o conselho de colocar o podcast também no YouTube, para ter mais visibilidade, né? E eu não percebi o desconforto que isso me causou, na real. Nos primeiros vídeos, eu pareço uma estátua. Minha voz é carregada. Depois, melhorou aos poucos, mas mesmo assim, eu percebi que o fato de eu ter que aparecer para dizer, me levou a pensar, a ficar pensando, elaborando a minha aparência. E eu achei isso um saco, no meio de uma pandemia, quando você pode estar de pijama todos os dias. Não que eu fique de pijama. Mas eu não queria pensar em roupa, maquiagem, cabelo, para poder dizer o que eu tenho para dizer. Teve um dia que aconteceu que eu fiz de almoço uma batata frita, e depois, depois do almoço, eu fui gravar e filmar o podcast. Quando eu vi a gravação, juro, eu tinha a cara da batata frita. Para quem sempre me ouve, isso não faz e nunca fez diferença. Para quem me assiste, eu estou aqui agora com a minha voz e o que eu tenho na minha cabeça. E o que me vem à cabeça agora é a ópera de Verdi, La Donna et Mobili. La Donna et Mobili significa a mulher evolúvel na voz do Pavarotti. Essa primeira estrofe fala A mulher é volúvel, como pluma ao vento, muda de voz e de pensamento. Essa ópera me define. Essa sou eu. Eu mudo de ideias o tempo todo. Só eu. Você também acha que a mulher é volúvel? Marta Medeiros, a escritora, poetisa e conhecida como uma das melhores cronistas brasileiras, Ela falou que o que nos mantém jovens são as mudanças. E ela escreveu uma crônica sobre isso, que chama Os Olhos da Cara. Ela é bem curtinha. E eu vou ler aqui. Os Olhos da Cara Recentemente participei de um evento profissional só para o público feminino. Era um bate-papo com uma plateia composta de umas 250 mulheres de todas as raças, credos e idades. Principalmente idades. Lá pelas tantas, fui questionada sobre a minha. E como não me envergonho dela, respondi. Foi um momento inesquecível. A plateia inteira fez um óh de descrédito. E quando eu disse que até aqui ainda não enfiei uma única agulha no rosto ou no corpo, foi mais emocionante ainda. Óh. Aí fiquei pensando. Pô, estou nesse auditório há quase uma hora, exibindo minha incrível e sensacional inteligência. E a única coisa que provocou uma reação calorosa na mulherada, foi o fato de eu não aparentar a idade que tenho. Onde é que estamos? Onde não sei. Mas estamos correndo atrás de algo caquético chamado juventude eterna. Estão todos em busca da reversão do tempo. E com sucesso, quanto mais ele passa, mais moços ficamos. Ok, acho ótimo, porque decrepitude também não é meu sonho de consumo. Mas cirurgias estéticas não dão conta desse assunto sozinhas. Há um outro truque que faz com que continuemos a ser chamadas de senhoritas, mesmo em idade avançada. A fonte da juventude chama-se mudança. Eu adorei. E eu vou acreditar na Marta Medeiros. Porque pra quem como eu que muda de ideias, agora eu sei, tá tudo certo. E é isso, La Dona Emobile. E agora vai ser assim. Eu vou falar aqui com você enquanto eu escrevo meu livro. Aliás, estes podcasts vão fazer parte do livro. O dia que ficar pronto, você vai entender. O Pate-Papo continua disponível em todas as plataformas de podcast e para ouvir no meu canal do YouTube. E é isso. Agora eu tenho que voltar pro meu livro. Até uma hora dessas. E até lá, fica bem e te cuida. E até lá, fica bem e te cuida. E é isso. 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 Obrigado.